Já era hora de mostrarmos algum respeito pela Sonserina e pelos alunos atuais e anteriores. Falamos sobre as coisas mais superficiais desta honorável casa, mas é hora de ir mais fundo. Ninguém é puro mal. Bem, talvez só Umbridge. Pra provar isso, o Se Liga vai a fundo. Por exemplo, a maioria dos fãs de cinema nem percebe como Draco Malfoy mudou até o final. Mas essa lista vai revelar tudo. Lord Voldemort É o homem que levou o mascote da casa um pouco a sério. Bem, isso não é inteiramente verdade. Veja, aqui está o problema com você sabe quem. Ele é tecnicamente duas aparências e personagens diferentes. Há o Lord Voldemort, um poderoso bruxo das trevas, e também Tom Hidler, prefeito de Hogwarts e Red Boy. Tudo bem, parece que Tom Hidler era do bem, mas não é verdade. Câmara secreta, alguém? Ele até usou sua boa aparência e charme para deixar os professores à vontade para aprender magias proibidas e avançadas. Os atores que interpretaram Tom Hidler pregaram o cabelo preto descrito por J.K. Rowling. Mas os diretores de elenco não acertaram a pele pálida e os olhos totalmente escuros. Foi bom escalar o sobrinho de Hal Finis, Hero, para interpretar um jovem Tom Hidler. Assim, perderam apenas os pequenos detalhes. Por exemplo, Voldemort devia ter olhos escarlate com pupilas semelhantes a gatos. Rowling até menciona mãos grandes com dedos em forma de aranha, que tem unhas azuis desleixadas. Nada disso faz parte do personagem, mas caramba, ele acertou a personalidade. Bellatrix Lestrange é uma personagem complicada de descrever. Muito de sua história e a árvore genealógica da família Black são pouco tratadas nos filmes. E não a vemos como uma mulher jovem. A única representação de filme que temos é diretamente de Azkaban. Suas características foram reduzidas com o tempo a maioria Rowling nunca especificou. Sem mencionar o efeito que teve sobre sua personalidade. Veja, Bellatrix é descrita com aquela boa aparência clássica, cabelo preto, longo e brilhante e pele clara. Sabemos que Harry confunde Tonks com Bellatrix em um ponto, dada a conexão da família. Você não saberia assistir nos filmes, mas os dois são parentes. Infelizmente, Andromeda Tonks é uma sonserina que não discutiremos nesse vídeo, porque sabemos que Bellatrix ficaria irritada por falarmos sobre suas irmãs. Seu rosto ficou magro e o crânio marcava a pele enquanto ela perdia peso. Ela ainda mantinha uma sombra de sua beleza, mesmo depois que os dementadores a aprontaram com ela. Crabbe Vincent Crabbe foi reformulado no último filme. Nos concentrando em Waylet, e na aparência pretendida de Crabbe, Waylet foi bem no papel. Mas ninguém poderia ser tão feio e com cara de porco quanto Crabbe é descrito. Goyle Você não pode mencionar Crabbe e não falar imediatamente sobre Goyle. Você não pode dizer Crabbe e Goyle sem ouvir instantaneamente a voz de Draco em sua cabeça. Rapaz, se isso não te dá nostalgia, não sabemos o que mais daria. Se Draco gritasse nosso nome assim... Ah, de volta à lista! Se você acha que Crabbe era burro, gostaríamos de apresentá-lo ao seu amigo Gregório Goyle. Goyle só se destacou em uma matéria em seu tempo em Hogwarts. Arte das Trevas Não, não defesa contra as artes das trevas. Estamos falando da própria arte das trevas. Isso já diz o que precisamos sobre a personalidade dele. O elenco de Josh Herdman como Goyle não estava tão longe da descrição física. A única diferença importante no personagem do livro e no ator foi o penteado. Supõe-se que Goyle tenha cabelos compridos à moda da tigela. Pense no cabelo de Neviri no primeiro filme. Rowling também o comparou a um gorila. E bem, a não ser que usassem um gorila de verdade, nenhum humano chegaria perto. Salazar Sonserina Não podemos fazer uma lista de estudantes da Sonserina e não mencionar o fundador da casa. Salazar ajudou a construir a escola e escondeu um basilisco quando não conseguiu o que queria. Acontece que ele só queria bruxos de sangue puro em Hogwarts. Sim, não é o que chamamos de ideal. Então o próprio Sonserino é parcialmente o motivo da casa ter uma má reputação. Para ser justo, a descrição do livro sobre ele também não é leve. Não é de admirar que tantas pessoas não gostem dele. Rowling o descreve como um macaco. Não estamos brincando e achamos estranho que ela continua comparando os personagens da Sonserina com os primatas. Obviamente, a representação do filme não mostra um homem parecido com um macaco. Severus Snape Só vamos dizer uma vez. Alan Rickman é Snape. Cada fibra desse personagem ganha vida na performance de Rickman nesses oito filmes. Negar isso seria mentira. No entanto, você está aqui para entender como é Snape. Felizmente, podemos oferecer um pouco mais de contexto ao personagem que você pode estar perdendo. O Snape de Rickman foi perfeito. Suas vestes fazem dele um morcego desengonçado. O cabelo oleoso dobra-se como cortina e moldurando seu rosto até o nariz. Está bem próximo do gancho definido que Harry reconheceria imediatamente. Só faltaram os dentes amarelados e manchados. A personalidade também está lá. O olhar frio e calculista, o raciocínio rápido e até o leve indício de profundo amor. As pessoas esquecem que foi o pai trouxa de Snape que o forçou no caminho para ser um comensal da morte. O relacionamento era como Petúnia e Lini Evans. Apenas Snape não tinha amigos para ajudar. Cara, imagina o que poderia ter sido a vida de Snape se tivesse sido diferente. Horácio Slughorn Horácio Slughorn não foi mencionado até o sexto livro da franquia, mas ele é um dos professores mais memoráveis de Hogwarts. Suas características e comportamento o tornam memorável. Ele coleciona estudantes como estátua social e age como aquele professor que todos nós tivemos. É o que nos conecta a ele. Conhecemos um professor como esse, aquele que tinha puxa-sacos que basicamente davam a aula. Esse é o estilo de Slughorn. Jim Broadbent marcou sua performance como professor Slughorn. A versão do livro é muitas vezes inepta diante do caos e rude com estudantes que não atingem uma certa estatura. Mas Slughorn também é alegre e de boa índole. Ele pode ser engenhoso e mostrar coragem diante do perigo. Broadbent descreve tudo pensativamente e ajuda a tornar Slughorn um verdadeiro som serino. O problema vem na descrição física. Dizem que a barriga de Slughorn é tão grande que os botões do colete quase são atirados. Ele também é careca com um enorme bigode que lembra uma morsa. Então, onde está o bigode, senhor Broadbent? Narcisa Malfoy Alguns fãs de Harry Potter viram todos os filmes e ainda esquecem que Narcisa Malfoy é parente de Bellatrix Lestrange. Sim, Narcisa é membro da árvore genealógica dos Black, apenas para todos estarem na mesma página. Ela é uma sonserina que prova que há um caminho para a redenção dos fanáticos perdidos nesta casa. Ela mente para o Lorde das Trevas para ajudar o plano de Harry. Ela é uma heroína. Narcisa Malfoy é descrita em relação a sua irmã Bellatrix, longos cabelos loiros e bonita, que não combina com as irmãs. Os olhos azuis pálidos e a voz fria e cortante eram características distintivas. Isso contrasta com a versão do filme interpretada por Ellen McCroy. Ela não tem longos cabelos loiros e não se parece com suas irmãs. McCroy não acertou o visual, mas a personalidade sim. Só vemos indícios da natureza de Narcisa em pequenas cenas antes do momento redentor do filme final. Narcisa é uma puro-sangue altiva e orgulhosa, que anda com um ar de importância. Sim, parece um Malfoy. Lucius Malfoy Fora a cor do cabelo, Jason Isaacs parecia se encaixar bem no papel de Lucius Malfoy. Queixo pontudo, longos cabelos loiros e pele pálida. Jason ainda tinha aqueles olhos cinzentos que combinavam com a personalidade de seu personagem. De todos nessa lista, Lucius Malfoy e Jason Isaacs são os mais parecidos. Bom, pelo menos ele está entre os três primeiros. Ele se destacou na escola como muitos estudantes da Sonserina e chegou ao Slug Club. Lucius agiu melhor que os outros alunos e nunca conseguiu um emprego fora da escola. Ele nunca precisou da riqueza de sua família. Após seu ataque fracassado a Harry Potter e a Ordem do Ministério da Magia, as pessoas notaram mais a queda de Malfoy. Ele foi enviado para Azkaban e colocado na casinha de cachorro de Voldemort. Ser colocado numa casa de cachorro de verdade seria menos cruel do que o que o Lorde das Trevas fez. A representação sobre esse abuso até coincide com a descrição do livro que mostra, atenção aos detalhes, créditos para Jason Isaac. Draco Malfoy Vamos lá, tínhamos que terminar a lista com o principal Malfoy da família. Não existe um personagem como Draco Malfoy. Ele define o caminho que muitos Sonserinos seguiram após a Batalha de Hogwarts. Embora os filmes tenham tirado a mudança heróica de seu coração, os fãs sabem que Draco Malfoy foi a grande história de redenção. Ele sempre foi um vilão antes do sexto filme, então quando desafiado com uma tarefa impossível foi forçado a reconciliar suas escolhas de vida, fantástico, Hecton Felton não só se parece com Jason Isaacs, mas também corresponde perfeitamente à descrição do livro. Olhos cinzentos ok, cabelo branco loiro ok, rosto pontudo com maçãs do rosto saliente ok, é hoje que Harry paga o mal que ele te fez. Incrível os diretores de elenco acharem um jovem, ator que virou a descrição do personagem. Temos que enfatizar o fantástico trabalho que Felton fez como Malfoy. Nos primeiros filmes ele era um excelente ator infantil, às vezes é mais fácil ser o bandido quando criança, mas isso não muda o desempenho dele. O tempo de tela de Felton diminuiu, mas o lado sombrio amadureceu. Isso é talento. Não há outro Sonserino que fosse nosso preferido para terminar, então o que você achou? Fomos justos? Diz aí o que você pensa nos comentários. Mais conteúdo de Harry Potter está a caminho, então curta esse vídeo e se inscreva no Se Liga! Tchau!